Vocês lembram que falamos em um vídeo recente sobre o uso de mísseis norte-coreanos em ataques russos à Ucrânia? Pois então, os pedidos de comentários e explicações feitas ao Kremlin têm sido ignorados por ele. Isso mesmo, o Kremlin se recusou hoje, terça-feira, a comentar as afirmações dos Estados Unidos e da Ucrânia de que Moscou havia disparado mísseis norte-coreanos contra alvos ucranianos. Não negou nem confirmou, no entanto, acusou Kiev de usar mísseis produzidos por nações ocidentais para atingir alvos na Rússia. Não é segredo para ninguém que Moscou e Pyongyang têm se aproximado desde o início do conflito na Ucrânia, embora não confirme ter feito negociações sobre armas. O líder norte-coreano Kim Jong-un encontrou o presidente Vladimir Putin em setembro passado e altos funcionários russos têm feito várias visitas a Pyongyang. Questionado sobre as acusações dos Estados Unidos e da Ucrânia durante uma teleconferência com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez o seu comentário de forma curta e direta. Veja só o que ele disse, sem comentários. Peskov afirmou que a Ucrânia havia atingido repetidamente alvos civis dentro da Rússia usando mísseis produzidos por Alemanha, França, Itália, Estados Unidos e outros países. De fato, segundo a mídia russa, a Ucrânia atingiu a cidade de Belgorod na Rússia em 30 de dezembro, matando mais de 20 pessoas, incluindo duas crianças, além de 111 feridos. A região de Belgorod, que faz fronteira com o norte da Ucrânia, assim como outras zonas de fronteira russas, tem sofrido bombardeios e ataques com drones durante todo o ano, no entanto, nada comparado a essa escala atual. Moscou disse que as nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos, são responsáveis pelas consequências de fornecer armas a Kiev. Bom gente, ontem observamos que a força aérea ucraniana, que sempre apresenta em seus comunicados altas taxas de eficácia na interceptação de ataques aéreos, apresentou números muito mais modestos do que de costume. As explicações, as justificativas, se concentraram no número de mísseis disparados pelo inimigo. Essa, no entanto, é uma variável sobre a qual os ucranianos não têm controle direto. Logo, talvez a resposta mais precisa seria a crescente redução do número de mísseis de defesa antiaérea por parte dos ucranianos. É claro, gente, que também há outras variáveis importantes a se considerar, mas nos concentramos nesse ponto. Chama atenção para isso a partir da declaração do porta-voz da Força Aérea que afirmou que a Ucrânia tem um déficit de mísseis guiados antiaéreos. Claro que o discurso do oficial também pode fazer parte de sua campanha por ajuda. No entanto, é indiscutível e é uma realidade natural da Ucrânia que ela ainda não é capaz de garantir a autonomia na produção interna desse tipo de tecnologia militar. Segundo ele, a Ucrânia confiou fortemente na ajuda militar e financeira de seus aliados ocidentais desde fevereiro de 2022, mas disputas políticas atrasaram a liberação dos grandes pacotes de ajuda para esse ano. Em comunicado oficial na televisão ucraniana, o representante da Força Aérea, Yuri Inat, disse que o país havia usado uma reserva considerável de mísseis defendendo-se contra ataques recentes e confirmou literalmente. Está claro que há um déficit de mísseis guiados antiaéreos. Inat disse que esperava que os atrasos nos pacotes de ajuda ocidentais fossem resolvidos logo, pois a Ucrânia dependia não apenas de suprimentos ocidentais para munição de defesa aérea. Temos mais e mais equipamentos ocidentais hoje e, consequentemente, eles precisam de manutenção, reparo, atualização, reabastecimento e munição correspondente. amig de curva amig de suprimento amig de curva